Olá! Olá, tudo bom? Hoje nós vamos ver mais memes de papel higiênico! É, sucesso, sucesso nacional, os memes para você assistir no banheiro, então, esse vídeo você tem que assistir no banheiro, tá? É muito importante, vamos lá ver, vai ser muito legal. Então vamos lá, os melhores memes de papel higiênico. Vamos lá começar direto, olha só, olha só esse, olha só aí, ai que medo, que crueldade, crueldade. Olha só isso, vamos pro próximo, olha pro próximo, só, só, só memes de papel higiênico. Olha só esse, que susto! Fui pegar o papel higiênico e tem um jacaré em cima dele. Hã? Pera aí, vamos ver. Nossa, um jacaré! Olha só, tem um jacaré em cima do papel higiênico. Olha, eu tô assustado, olha que, olha que susto, olha que susto. Olha que susto, olha que susto, tem um jacaré em cima do papel higiênico, olha que medo, ai que eu tô com medo. Tô assustado, você viu? Um jacaré, um jacaré de verdade, olha só, olha só isso. Ai, que medo, um jacaré. Nossa, um jacaré é o tamanho de jacaré. O próximo, olha só que legal. Olha esse, mais pessoas usam este do que este. Que interessante, fizeram experimentos, isso aqui é sério mesmo, tá? É um experimento científico. Colocaram um rolo de papel higiênico inteiro e um pela metade, tá? Um menorzinho e um maiorzão. Mais pessoas pegaram do papel que já foi começado do que do outro. Interessante esse teste, você vê? É mais ou menos assim, é... todo mundo vai com a outra pessoa, entendeu? É uma forma... as pessoas usam o que as pessoas estão usando, sacou? Eu vou dar exemplo. Se muita gente assistir este vídeo, mais gente vai assistir. Não tem lógica, mas é esse negócio. Estranho, né? Mais pessoas usam esse negócio. Olha, caracas. Não. E, ó, por que será isso, né? É aquela coisa, é... tem isso também, é o seguinte. Se mais pessoas, por exemplo, ouvem uma música... a música é ruim demais, ruim. Mas algumas pessoas começam a ouvir, as outras pessoas vão junto, principalmente as mais famosas. Isso é muito interessante, a pessoa... reparou isso? Vamos lá, próximo! Olha esse! Ai, 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 que medo! Aí é papel higiênico do Chuck Norris! Nossa! Cara, esse cara é... Será que é de brasileiro esse negócio, essa invenção? Não é papel higiênico de verdade, tá? O cara pegou um arame farpado e guardou ali no... Pra ter onde colocar, né? Colocou o arame farpado ali no lugar do papel higiênico. Só pra... É, esse aqui não, né? Esse aqui não pode. Vamos lá, papai... Olha esse! É aqui, ó. Olha só, olha só. Esse daqui, ele pôs uma lixa, meu, no lugar do papel higiênico. Esse daqui, assim... O cara é construtor e ele não tinha onde pôr a lixa. E guardou aí, alguém tirou foto. Louco, né? É legal. Os melhores memes de papel higiênico pra você, hein? Olha lá, olha aqui! Não tá fácil pra ninguém, olha só. Aviso! Estamos monitorando a saída dos banheiros para co... Coibir a retirada dos rolos do papel higiênico. Vem acontecendo com frequência, evite constrangimento. Pera aí, como assim? Será que... Nossa, cara! Será que estão roubando... Estão tirando o papel higiênico do banheiro mesmo, ó? Evite constrangimentos, ó. Será que é verdade isso? É isso mesmo, ó. É aviso! Estamos monitorando a saída dos banheiros para coibir a retirada dos rolos do papel higiênico. O que vem acontecendo com frequência, evite constrangimentos. O que é isso? Que doido esse negócio, né? Você já tinha visto isso? Louco demais! Mas como assim? Tá... O que é isso? Tá... Vamos para o próximo? Vamos para o próximo! Olha esse! A mina que você gosta, né? Fofinho, fofinho. O pai dela, ó. Cheio da grana, hein? Papel higiênico. Gosto do papel higiênico, né? O ex dela é Neve Supreme, né? Pô, o ex dela tem grana, né? E você, ó. É, a vida é assim, né? E daí, se um dia você virar ex dela, ela vai falar que você era o Supreme, né? É assim mesmo? Vamos para o próximo! Olha isso! Agora, uma discussão que irá mudar a história do Brasil. Isso eu quero ver, hein? Na moral, vocês usam papel higiênico para... Amassado ou dobrado? O que você usa? Papel higiênico. Amassado ou dobrado, hein? Essa... Esse negócio vai mudar a história do Brasil. Totalmente! E aí, eu quero a sua opinião. Amassado ou dobrado? Qual é a sua opinião? Como você usa o papel higiênico? É, vamos lá. Aqui a gente vai ter que ser super sincero. Eu uso esse aqui, ó. Esse dobrado aqui. Você usa amassado? Alguém usa amassado? Será que alguém usa papel higiênico amassado? Você usa? Escreve aí, se você tiver coragem. Sei lá, né? Vamos para o próximo! Olha esse! Esse aqui é legal, ó. Quatro coisas para você levar em uma ilha deserta. Olha só, tá? Vai lá! Quatro coisas, hein? Vamos ler tudo e depois você escreve nos comentários. Qual você levaria? Lona. É, creme solar. Papel higiênico. É, caldeira. Caldeira é da bruxa, né? A bruxa pode levar. É, iPod. É, botas de montanha. Serra. Pistola. De... Sinalizador, né? Balsa inflável. Lanterna. Repelente de mosquito. É... É... Como é isso? É cesta, né? Como chama esse negócio aqui? É rede? É brújula, né? É brússola, né? Espelho. Vitamina. Ó, vitamina, hein? Ó, um monte. É... Opa, isso aqui não pode mostrar. É que é... Essa aqui não vou mostrar, não. Não pode. É... Rifle de... De caça. Corda. É... Vale de pesca. Purificador de água. É... O que eu botei... É... Essa aqui não sei o que é também. É... Tenda de campanha. Faquinha. É... Fósforos. Ou a Wilson. Eu quero a sua opinião. Vamos lá. É... Eu tirei duas coisas que não pode aqui, tá? Porque é family friend. É... O que você levaria para uma ilha deserta? Eu quero a sua opinião aí. Eu levaria... Hum... Vamos ver. Vamos ver na tela. Vai na tela. Na tela. O que eu levaria? Eu levaria... Ó... O que eu levaria? Que eu acho que é importante. É... A balsa eu levaria. Que é uma forma de sair da ilha. Eu levaria assim a balsa. É... Eu acho que eu levaria... Se pudesse... É... É que eu não sei... Deve pensar. A balsa é importante levar, né? Porque você faz um monte de coisa com ela. Lona não. Acho que não. É porque a lona está na balsa, né? Se você levou a balsa, você já tem a lona, teoricamente. Creme solar, eu daria um jeito de não ficar muito no sol. Eu pularia. Porque vai acabar mesmo, né? Papel higiênico não, né? Porque tem a... Tem as coisinhas, né? Pra você... Pra você... É... É... É pra gente não. Caldeira. Que é uma panela não. Que eu posso fazer com coco. Aí pode não. Vai acabar a bateria. Não tem como recarregar. Bota de montanha. Não. Porque é uma ilha. É... Serra. Eu acho que... Olha. Quatro coisas só, hein? A serra... A serra tem alta probabilidade. Pistola. Não. Sinalizador. Não sei. Aí eu tô na dúvida. É... Lanterna. Pode ajudar a noite. Porque a noite é difícil. Ficar às vezes emergencialmente. Alguma luz, né? Reprene de mosquito. Pularia também. Eu sei que é difícil, mas não tem que escolher, né? É... É aqui. Rede. Não. Bússola. Não. Que dá pra fazer com... Com sol. É... Espelho. Pode ser interessante. Vitamina. Não. É... Pulificador de água. Não. Dá pra pegar água... É... Água potável. É... Vale pescar por aria. Também faria lá. Rifle. Pode ser interessante, mas vai acabar a bala. É meio temporário. Tenda. A tenda vai te proteger do mosquito também, né? Fósforos. A Wilson não, né? A Wilson. É um som, isso não. Olha, eu acho que eu levaria. Na ilha deserta. Balsa. O espelho. Que daí eu posso me cobrir com a balsa, né? Fazer uma coisa com a balsa. O espelho pra fazer. Pega o sol e já faz... Faz fogo com ele, né? A tenda. E... E que mais? Mais um só. A tenda e a lanterna. Pronto. O meu é esse. A lanterna, balsa, espelho e tenda. Escreve aí qual você levaria, que é bem legal, tá? Eu tirei dois aqui que eu não podia mostrar. Bem legal isso aqui. Vamos pra próxima, vai. Aqui a gente tá vendo só coisa de papel higiênico, né? Não tem nada a ver. Mas tudo bem. Olha só esse. Nossa, papel higiênico do Chuck Norris. Olha isso. É um ralador de queijo. Esse daqui não dá, hein? Aí, você imagina o Chuck Norris. Aí, o que você faria? Não vou olhar nem, não. Aqui, ó. Esse aqui é legal também. É, vamos ver. Essa aqui. É... Vamos ver. Sou igual ao higiênico. Ou tô no rolo, ou tô na minha... Merda. Meu Deus. É assim mesmo. A pessoa... Olha essa. Essa. Olha essa. Você tá namorando, né? Eu tô com uns rolos aí. Olha a mina. Ela tá com uns rolos aí. Olha só quanto rolo. Olha só quanto rolo que ela tá. Olha. Tem um monte de rolo do papel higiênico aqui. Legal, né? Tá namorando. Eu tô com uns rolos aí. Estou com um rolo. Olha só isso, né? Olha o nível do vídeo, né? Tá namorando? Não. Você tá namorando? Não. Estou com uns rolos aí. Olha o nível que tá esse vídeo, né? Tipo... Legal, né? Mas é legal, né? Esse daqui. Né? Tá namorando. Ai, não. Estou... É legal demais. Vamos lá pro próximo. Pro próximo. Fazer um thumb. Legal o thumb, né? Vamos pro próximo. Vai ficar fazendo thumb. Vamos lá. Olha esse. Aqui, isso aqui é da OAB. Isso aqui é importante. É coisa séria. Eu vou ler com cuidado aqui também pra não dar uma treta, né? Ó. Materiais escolares que não podem ser exigidos. Isso aqui é bom a gente saber, tá? Verdade. Não é nem... Só da OAB. Ó. Ó. Aqui, ó. Então, vamos lá. Materiais escolares que não podem ser exigidos, hein? A ordem dos advogados do Brasil. Subsessão e o Nápoles, através da Comissão de Defesa do Consumidor, fazendo resguardar e proteger direitos dos consumidores, publica uma lista de itens e materiais que não podem ser exigidos pelas escolas, por tratagens de conduta manifestante, blá 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 blá. Há álcool, não pode, algodão, argila, balde de praia, balões, bolas de sopo, brinquedos, caneta para lousa, canudinho, carimbo, cartolina, né? Cola, copos descartáveis, cordão, disquetes, CDs e DVDs. Alguém usa isso? É, elastecos, envelopes, esponja de pratos, feltro, fantoche, fita dupla face, fitas decorativas, fitilhos, e só sei que aqui tem papel higiênico, ó. Olha só, papel higiênico aqui, ó. Papel higiênico, não pode a escola pedir papel higiênico, hein? Então, ok? É, legal, né? Interessante saber, não sei pra que isso é... É, é legal saber disso, vamos lá pra próxima. Que que é isso? Peraí, alguém inventa... Olha só, o cara inventou uma privada transparente, pra quê? Será que tem utilidade uma privada transparente? Por quê? Como? Como assim? Tipo, deixa eu ficar... Pra que serve uma privada transparente? Qual utilidade? Olha esse, nossa, que legal, esse é muito dry. Olha, olha isso, olha isso. O que é um papel higiênico preto? Pra quem sobreviveu ao papel higiênico rosa. Esse papel dá um bico no nível do papel. É o papel primavera. Lembra? Nossa, olha o papel primavera, cara. Pra matar a saudade. Ó, a saudade, cada um tem por onde quer, né? Ó, pra matar a saudade, olha só. A menininha, tá vendo? Aqui, ó. Esse rolo de papel primavera, cara. Olha, é muito trash o rolo de papel primavera. Olha isso. Primavera, quem lembra, hein? Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Nossa, o único que limpava, lixava e dava acabamento, hein? Olha isso. Esse papel é o papel mais famoso do mundo. Papel primavera, né? Não é demais, ó, isso daqui? Esse... Eu vou fazer a thumb do vídeo agora, hein? Olha ele fazendo thumb, ó. Assim, ó. Ó, tá bem legal. Então a thumb do vídeo já tá feita. Olha só, olha só. Mano, socorro. Eu saí com um cara e me trouxe na casa dele. Eu tava apertado pra ir no banheiro. Fazer o número 2. Quando eu terminei, vi que é o pior coisa do mundo. Tô apavorada. Faz 15 minutos. Vou lavar na pia. O louco! Vou lavar na pia. Olha esse. Olha isso aqui. Ah, não acredito. Você sabia disso? Olha só isso. Olha só isso. Olha só esse. Você sabia disso? A Nokia já foi uma famosa fabricante de papel higiênico. Nokia Silk. A Nokia de celular? Nossa, imagina você... Você tem um celular Nokia? Cara, que estranho, né? Imagina? Vamos lá pra lá. Olha esse. Qual a forma correta de colocar papel higiênico? A ou B? Cara, eu quero uma... Eu vou... Eu tô colocando a votação desse vídeo também. Eu vou colocar a mesma votação do outro vídeo. Pra gente ter mais... Eu notei um vídeo já anterior, né? Que fala isso. Que você tem a votação. Continue votando. Porque aí a gente aumenta a percentual de certeza. Qual a forma correta de colocar o papel higiênico? A ou B? Daí o cara... Olha o que o cara faz. Dá um bico. Dá um bico. Olha o que o cara faz. Olha a ideia. Olha a ideia. Olha a ideia. Põe C, né? Não, fazer o quê? Falar... A última chegando já. Olha só isso. Qual a forma correta do papel higiênico? Olha essa outra resposta também, ó. É assim, ó. Assim, tá vendo? E é legal porque ele deixa todos os usados aqui. Quer apostar uma coisa comigo? Quer fazer uma aposta? Que eu acho que quem... Qual que o cara vai usar? É esse daqui do canto, ó. Não é? Esse mais do canto aqui, ó. Não é esse? Tá vendo? É esse daqui, ó. De todas as opções que a pessoa tem. Deixa eu sair daqui. Ó. De todas as opções que a pessoa tem aqui, ó. Olha só. Qual ele vai usar? Qual ele vai usar? Ó, olha. Ó. De todas as opções que você tiver, se tiver aqui, ó. Olha só, olha só. Eu quero que você me responda. De todas as opções que você tem, qual você vai usar? Esse do canto, tá vendo? Porque aqui não dá pra usar mais, tá vendo? Mas aqui tem um pouquinho só. É esse daqui. Quer apostar quanto? É esse daqui mesmo. Legal, né? Seja bem-vindo ao canal. Todos os dias tem vídeo novo aqui. É bem... É esse nível o canal, tá? É de equipa pior. É... Você que é novo? Clica no botão inscreva-se. É o meu nome é Dave. Você tem todo dia vídeo novo. Ative seu sininho. Deixe seu like. Compartilha. Importante você estar com o seu sininho marcadinho, ativadinho. E deixar like. O YouTube vai saber que você gostou. Senão ele não te entrega vídeo, tá? Importante. Outra coisa. É... Vai aparecer agora alguns vídeos recomendados. Vai aparecer aqui e aqui alguns vídeos. Você continua assistindo e vai ter muita coisa legal, tá? Esse daqui é o papel higiênico número 2, né? Só pensamentos aí. Memes de papel higiênico. Olha que nível chegamos, hein? É... Fica ligado, tá? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.